MÚSICA Fiz que negou voz, hoje não nego uma sentada Gosta até de mais estranho, elas não gostavam Já sei o motivo, é as azul que tá no bolso Dentro da garagem, tá até na esporte vovo Não me esqueça das suas atitudes passadas Na época da escola, de otário me tirava Mas não me abalhei, esperei o tempo passar Eu falei pra tu lembrar que o mundo ia girar E ele girou, tá tudo, dois tamo vivendo E as do passado, hoje vem se oferecendo E a plant tranquiliza dentro de um esportivo E a conta bancária já explodiu certo nível DJ Ma vem conduzindo nos alto-falante Banca de nervoso, é só menina interessante E as interesseiras se interessa e vem jogando Mas nós é atacante, nós joga e sai pulando Mas nós é atacante, nós joga e sai pulando No raizante é nave, o sofrimento já passou E as interesseiras quer vir e me chama de amor Não mete o louco, você ama meu dinheiro Mas eu tô suave, já sei disso de uns tempos Mas eu tô suave, já sei disso de uns tempos Mas eu tô suave, já sei disso de uns tempos Pus, pu, 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 Fiz que negou voz, hoje não nego uma sentada Gosta até de mais estranho, elas não gostavam Já sei o motivo, é asas, o que tá no bolso Dentro da galagem, tá até na esporte, bobo Não me esqueci das suas atitudes passadas Na época da escola, de otário me tirava Mas não me abalhei, esperei o tempo passar Eu falei pra tu lembrar que o mundo ia girar E ele girou, tá tudo, dois tamo vivendo E as do passado, hoje vem se oferecendo E a planta tranquiliza dentro de um esportivo E a conta bancária já explodiu certo nível DJ Ma vem conduzindo nos alto-falante Bancate nervoso, é só menina interessante E as interesseiras se interessa e vem jogando Mas nós é atacante, nós joga e sai pulando Mas nós é atacante, nós joga e sai pulando No rasante é nave, o sofrimento já passou E as interesseiras quer vir me chamar de amor Não mete o louco, você ama meu dinheiro Mas eu tô suave, já sei disso de uns tempos Mas eu tô suave, já sei disso de uns tempos No rasante é nave, o sofrimento já passou E as interesseiras quer vir me chamar de amor Não mete o louco, você ama meu dinheiro Mas eu tô suave, já sei disso de uns tempos Mas eu tô suave, já sei disso de uns tempos Mas eu tô suave, já sei disso de uns tempos Mas eu tô suave, já sei isso de uns tempos Mas eu tô suave, já sei de uns tempos